Trabalho intelectual. Conselho para os que estudam e para os que escrevem. Jean Guitton. Capítulo 1. Observando como os outros trabalham. 1. A privação. Jean Guitton inicia o capítulo refletindo sobre a importância das privações e dificuldades na formação intelectual. Ele argumenta que a insatisfação com os métodos pedagógicos de nossos primeiros anos é fundamental para o crescimento pessoal. A insatisfação em face da pedagogia de nossas primeiras idades é um sentimento honroso e necessário. Guitton sugere que uma educação sem falhas não seria eficaz em formar indivíduos completos, pois não ofereceria os desafios necessários para estimular o autodesenvolvimento. Através das privações e das falhas dos primeiros mestres, os alunos são estimulados a se tornarem seus próprios mestres interiores, capazes de corrigir e aprimorar suas deficiências. Ele menciona que o contraste é a condição de uma experiência original, e que um verdadeiro mestre não apenas ensina, mas também inspira pela ausência de certas qualidades, incitando o aluno a superá-las. Guitton enfatiza que essa lacuna na educação inicial força os estudantes a desenvolverem sua própria metodologia e disciplina, resultando em uma maior autonomia intelectual. Ele acredita que a experiência de privação, seja de recursos ou de orientação adequada, pode ser um poderoso catalisador para a criatividade e a inovação. Guitton também observa que na ausência de materiais didáticos abundantes, os estudantes muitas vezes aprendem a valorizar e utilizar plenamente os poucos recursos disponíveis, desenvolvendo um profundo apreço pelo conhecimento e pela aprendizagem. 2. O trabalho dos homens de letras Neste subcapítulo, Guitton explora o trabalho dos homens de letras, destacando o isolamento e a dedicação meticulosa que caracterizam sua atividade intelectual. Ele observa que muitos intelectuais trabalham em um estado de constante inquietação, temendo perder o conhecimento adquirido ou não conseguir alcançar novos insights. Aprender é para ele um trabalho que não pode ser prazeroso em si mesmo. A disciplina rigorosa e a perseverança são essenciais para o progresso intelectual, assim como a capacidade de manter um certo distanciamento do próprio trabalho para alcançar a verdadeira profundidade do espírito. Guitton enfatiza que os intelectuais muitas vezes precisam se isolar para criar. E essa solidão pode ser ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ele menciona que a concentração e a imersão profunda são necessárias para produzir trabalhos significativos, mas esse isolamento pode levar à alienação social. Guitton também aborda a importância de um ambiente de trabalho adequado, sugerindo que os homens de letras devem criar um espaço que favoreça a concentração e minimize as distrações. Ele cita exemplos de escritores e pensadores que conseguiram criar obras-primas trabalhando em condições espartanas, destacando a importância da simplicidade e da ordem no espaço de trabalho. Além disso, Guitton discute a importância da leitura e da pesquisa contínuas, argumentando que o trabalho intelectual é um processo incessante de aprendizado e reflexão. Ele enfatiza que os homens de letras devem estar sempre abertos a novas ideias e perspectivas, incorporando-as em seu próprio trabalho para enriquecê-lo e torná-lo mais relevante. 3. O trabalho do artista Neste subcapítulo, Guitton fala sobre os artistas, destacando a importância da paixão e do método em seu trabalho. Ele observa que artistas como pintores e arquitetos precisam de uma adesão firme às suas hipóteses para realizar suas obras. É verdadeiramente impossível fazer obra de arquiteto sem aderir fortemente a uma hipótese. A disciplina e o entusiasmo do momento final são cruciais para a criação artística, e o trabalho dos artistas é apresentado como um exemplo de dedicação e método. Guitton destaca que os artistas frequentemente trabalham sob pressão e prazos apertados, que pode ser um motivador poderoso para a criatividade. Ele menciona que a urgência muitas vezes leva os artistas a alcançar níveis mais altos de concentração e inspiração, resultando em obras de grande impacto. Guitton também discute a importância da prática e da repetição no trabalho artístico, sugerindo que a habilidade técnica e a proficiência vêm com o tempo e o esforço contínuos. Ele cita exemplos de artistas que dedicaram anos ao aperfeiçoamento de suas técnicas, demonstrando que a paciência e a perseverança são essenciais para o sucesso artístico. Além disso, Guitton aborda a necessidade de equilíbrio entre a inovação e a tradição no trabalho artístico. Ele argumenta que os artistas devem ser capazes de respeitar e aprender com as técnicas e estilos do passado, ao mesmo tempo em que buscam novas formas de expressão e criatividade. Este equilíbrio permite que os artistas criem obras que são, ao mesmo tempo, inovadoras e fundamentadas em uma sólida base técnica e estética. 4. Homens de guerra, homens de Estado Guitton compara o trabalho intelectual com o trabalho de homens de guerra e de Estado, enfatizando a importância da eficiência e do pensamento coletivo. Ele observa que o exército é uma escola de pensamento coletivo. A impessoalidade e o método são destacados como elementos que elevam o coletivo acima do individual, proporcionando uma lição valiosa para os intelectuais. Guitton menciona que, no exército, a disciplina rigorosa e a hierarquia clara permitem uma coordenação eficiente e a realização de objetivos complexos. Ele sugere que os intelectuais podem aprender com essa abordagem, adotando uma mentalidade de colaboração e trabalho em equipe para alcançar metas maiores. Além disso, Guitton discute a importância da liderança e da responsabilidade no contexto militar e governamental. Ele argumenta que os líderes intelectuais devem ser capazes de inspirar e orientar suas equipes, tomando decisões informadas e estratégicas. Capacidade de assumir a responsabilidade pelos resultados e aprender com os erros é crucial para o desenvolvimento contínuo e o sucesso a longo prazo. Guitton também aborda a necessidade de resiliência e adaptabilidade no trabalho intelectual, comparando esses atributos às qualidades dos soldados e líderes de Estado. Ele sugere que os intelectuais devem estar preparados para enfrentar desafios e adversidades, mantendo a determinação e a flexibilidade para se adaptar às mudanças e continuar progredindo. Neste subcapítulo, Guitton reflete sobre a importância dos períodos de descanso e introspecção. Ele compara esses momentos aos ciclos da natureza, onde o repouso é essencial para o rejuvenescimento e a preparação para novas tarefas. A pausa e a reflexão são vistas como partes indispensáveis do processo intelectual. Guitton sugere que os intelectuais devem aproveitar esses períodos para revisar e refinar seu trabalho, identificando áreas que precisam de melhorias e desenvolvendo novas estratégias para abordar os desafios. Ele menciona que o descanso não é apenas uma oportunidade para recuperar forças, mas também um momento para a contemplação e o pensamento criativo. Durante esses períodos, os intelectuais podem explorar novas ideias e perspectivas, permitindo que seu trabalho evolua de maneira mais rica e significativa. Além disso, Guitton enfatiza a importância de encontrar um equilíbrio saudável entre o trabalho e o descanso. Ele argumenta que o excesso de trabalho pode levar ao esgotamento e à diminuição da produtividade, enquanto períodos regulares de descanso e reflexão podem aumentar a eficácia e a qualidade do trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem estabelecer rotinas que incluam momentos dedicados ao repouso e à introspecção, garantindo que eles possam manter um alto nível de desempenho e criatividade a longo prazo. 6. A espiritualidade do ofício Guitton explora a conexão entre o trabalho intelectual e a espiritualidade. Ele argumenta que a intelectualidade não deveria separar-se da espiritualidade. O verdadeiro entendimento e realização no trabalho intelectual vem da integração do espírito com a prática. A espiritualidade é apresentada como um componente essencial que dá profundidade e significado ao esforço intelectual, permitindo uma compreensão mais completa e enriquecedora. Guitton sugere que os intelectuais devem buscar uma conexão mais profunda com o seu trabalho, vendo-o não apenas como uma atividade mental, mas como uma expressão de suas crenças e valores mais profundos. Ele menciona que essa abordagem pode proporcionar uma maior satisfação e realização, transformando o trabalho intelectual em uma jornada espiritual. Além disso, Guitton discute a importância da humildade e da abertura no trabalho intelectual. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a aprender e crescer continuamente, reconhecendo que o conhecimento é vasto e infinito. A humildade permite que eles se mantenham receptivos a novas ideias e perspectivas, enriquecendo seu trabalho e ampliando sua compreensão. Guitton também aborda a necessidade de equilíbrio entre a busca pelo conhecimento e a aplicação prática desse conhecimento. Ele sugere que os intelectuais devem encontrar maneiras de aplicar suas descobertas e insights em benefício da sociedade, tornando seu trabalho relevante e significativo. Essa integração entre o conhecimento teórico e a prática espiritual e moral é vista como fundamental para um trabalho intelectual verdadeiramente completo e impactante. Conclusão Na conclusão do primeiro capítulo, Guitton sintetiza a importância de observar e aprender com os outros para aprimorar o próprio trabalho intelectual. Ele reafirma que a combinação de observação, prática e introspecção é fundamental para o desenvolvimento intelectual. Através da observação dos métodos e práticas de outros, os intelectuais podem ganhar novos insights e aprimorar suas próprias habilidades, criando um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. Guitton menciona que a troca de ideias e experiências com outros intelectuais pode enriquecer o próprio trabalho, proporcionando diferentes perspectivas e abordagens. Ele sugere que os intelectuais devem buscar oportunidades para colaborar e interagir com seus pares, criando uma rede de apoio e inspiração mútua. Além disso, Guitton enfatiza a importância da autocrítica e da reflexão contínua. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a revisar e reavaliar seu trabalho regularmente, identificando áreas de melhoria e ajustando suas estratégias conforme necessário. Essa abordagem permite um desenvolvimento contínuo e uma adaptação às mudanças e novos desafios. Guitton conclui, ressaltando que o trabalho intelectual é uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Ele encoraja os intelectuais a manterem a curiosidade, a paixão e a dedicação em sua busca pelo conhecimento, sempre buscando se aprimorar e contribuir para o avanço da compreensão humana. Capítulo II A preparação dos trabalhos 1 O ponto de aplicação Guitton enfatiza a importância do autoconhecimento e da autoavaliação como primeiros passos na preparação do trabalho intelectual. Parece que o primeiro conselho a dar a quem trabalha é o de, antes de tudo, penetrar no conhecimento de si próprio. Ele sugere que um balanço das forças pessoais é essencial para identificar pontos fortes e fracos, permitindo um planejamento mais eficaz das atividades intelectuais. Esse autoconhecimento é visto como um processo contínuo, necessário para o desenvolvimento e aprimoramento constantes. Guitton menciona que a reflexão sobre as experiências passadas e os resultados alcançados pode proporcionar insights valiosos para a melhoria do desempenho. Ele sugere que os intelectuais devem revisar regularmente suas atividades e avaliar o impacto de suas ações, ajustando suas abordagens conforme necessário. Além disso, Guitton discute a importância de estabelecer metas claras e realistas. Ele argumenta que os intelectuais devem definir objetivos específicos e mensuráveis, permitindo um foco mais direcionado e uma avaliação mais precisa do progresso. A clareza das metas facilita a priorização das tarefas e a alocação eficiente dos recursos e do tempo. Guitton também aborda a necessidade de criar um ambiente de trabalho propício para a concentração e a produtividade. Ele sugere que os intelectuais devem organizar seu espaço de trabalho de maneira a minimizar as distrações e maximizar o conforto e a eficiência. Um ambiente bem planejado pode aumentar significativamente a eficácia do trabalho intelectual, proporcionando um suporte adequado para o esforço mental. 2. A distinção das tarefas Ocupação e trabalho Neste subcapítulo, Guitton diferencia a ocupação de trabalho, destacando a importância de focar em tarefas significativas e produtivas. Aprender é para ele um trabalho que não pode ser prazeroso em si mesmo. Ele sugere que a verdadeira produtividade vem da concentração em tarefas que realmente importam, evitando a dispersão de esforços em atividades superficiais ou desnecessárias. A distinção clara entre ocupação e trabalho é crucial para um uso eficiente do tempo e das energias. Guitton menciona que muitas pessoas se enganam ao confundir ocupação com trabalho, dedicando tempo a atividades que não contribuem significativamente para seus objetivos intelectuais. Ele argumenta que a verdadeira produtividade envolve a seleção cuidadosa das tarefas e a dedicação de tempo e esforço às atividades que têm um impacto real e duradouro. Além disso, Guitton discute a importância de estabelecer um equilíbrio entre o trabalho e o descanso. Ele sugere que os intelectuais devem planejar seus horários de maneira a incluir períodos regulares de descanso e recuperação, permitindo uma renovação das energias e uma maior eficácia no trabalho. O equilíbrio adequado entre trabalho e repouso é essencial para manter a saúde mental e física, bem como para garantir a sustentabilidade do esforço intelectual a longo prazo. Guitton também aborda a necessidade de desenvolver uma rotina disciplinada de trabalho. Ele argumenta que os intelectuais devem estabelecer horários regulares para suas atividades, criando hábitos que favoreçam a concentração e a produtividade. A disciplina e a consistência são fundamentais para alcançar resultados significativos no trabalho intelectual, permitindo um progresso contínuo e sustentado. 3. Amizade dos lugares, vizinhança dos seres. Guitton explora como o ambiente de trabalho e as pessoas ao redor influenciam significativamente o trabalho intelectual. A preparação do trabalho exige um recanto e, mais ainda, uma atmosfera. Ele recomenda a criação de um espaço de trabalho que inspire e suporte a produtividade intelectual. A escolha do local e a presença de colaboradores adequados podem facilitar a concentração e o fluxo criativo, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento de ideias. Guitton menciona que a organização do espaço físico pode ter um impacto profundo na qualidade do trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem prestar atenção à disposição dos móveis, a iluminação, a ventilação e a decoração, criando um ambiente que favoreça a concentração e a criatividade. Além disso, Guitton discute a importância das interações sociais no ambiente de trabalho. Ele argumenta que a presença de colegas e colaboradores que compartilham interesses e objetivos similares pode enriquecer o trabalho intelectual, proporcionando apoio, inspiração e novas perspectivas. A colaboração e a troca de ideias com outras pessoas podem levar a descobertas e insights que seriam difíceis de alcançar trabalhando sozinho. Guitton também aborda a necessidade de estabelecer limites claros entre o trabalho e outras atividades. Ele sugere que os intelectuais devem criar um espaço de trabalho separado das áreas de lazer e descanso, permitindo uma distinção clara entre as diferentes áreas da vida. Essa separação ajuda a manter a concentração durante o trabalho e a relaxar completamente durante os períodos de descanso, promovendo um equilíbrio saudável e produtivo. 4. A contribuição do desfavorável. Neste subcapítulo, Guitton discute como as dificuldades e os desafios podem contribuir para o desenvolvimento intelectual. A idade escolar ensina-nos a falar por alusão daquilo que ignoramos. Ele argumenta que as adversidades fortalecem a capacidade de adaptação e superação, transformando-se em oportunidades de aprendizado e crescimento. Os desafios são vistos como elementos essenciais que estimulam a criatividade e a resiliência. Guitton menciona que enfrentar e superar dificuldades pode levar a um fortalecimento das habilidades e a um desenvolvimento pessoal mais profundo. Ele sugere que os intelectuais devem abraçar os desafios como oportunidades para crescer e aprender, em vez de evitá-los ou se sentir desencorajados por eles. Além disso, Guitton discute a importância de uma atitude positiva em relação às dificuldades. Ele argumenta que a maneira como os intelectuais encaram os desafios pode influenciar significativamente sua capacidade de superá-los. Uma atitude resiliente e proativa pode transformar obstáculos em degraus para o sucesso, enquanto uma perspectiva negativa pode paralisar o progresso. Guitton também aborda a necessidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas. Ele sugere que os intelectuais devem cultivar a capacidade de analisar e abordar os desafios de maneira lógica e criativa, encontrando soluções eficazes para os problemas que encontram. Essa habilidade é fundamental para o sucesso no trabalho intelectual, permitindo uma navegação eficiente pelas complexidades e incertezas inerentes ao processo de aprendizagem e descoberta. Guitton também menciona que as dificuldades podem revelar as verdadeiras paixões e vocações dos indivíduos. É raro dispormos, na idade adulta, de um período de repouso e tempo livre que nos permita rever pormenorizadamente aquela primeira etapa, de modo a julgá-la com os olhos do espírito maduro e recomeçarmos nossos estudos desde o alfabeto. Ele sugere que enfrentar obstáculos pode ajudar a esclarecer e refinar os objetivos e interesses intelectuais, levando a um foco mais claro e determinado. Além disso, Guitton enfatiza a importância da perseverança e da determinação em face das adversidades. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a continuar seus esforços, mesmo quando enfrentam dificuldades significativas, pois a perseverança é frequentemente recompensada com novos insights e descoberta. Ele também observa que a superação de desafios pode fortalecer o caráter e a confiança, proporcionando uma base sólida para enfrentar futuros obstáculos. Guitton cita exemplos de pensadores e criadores que enfrentaram grandes dificuldades, mas que usaram essas experiências como trampolins para realizações extraordinárias. Ele destaca que a capacidade de transformar desafios em oportunidades é uma característica fundamental dos grandes intelectuais e artistas. Capítulo 3º – O Esforço Profundo 1 – A Preguiça Neste subcapítulo, Guitton aborda a preguiça como um obstáculo comum no trabalho intelectual, mas também como uma oportunidade para reflexão e reavaliação. O esforço de que tratamos no capítulo anterior não pode ser mantido. Ele sugere que o descanso e a pausa são partes necessárias do processo criativo, permitindo a renovação das energias e a introspecção. Guitton menciona que a preguiça pode ser um sinal de esgotamento ou de falta de motivação, e que é importante identificar as causas subjacentes para abordá-las de maneira eficaz. Além disso, Guitton discute a importância de encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Ele argumenta que os intelectuais devem planejar seus horários de maneira a incluir períodos regulares de descanso e recuperação, permitindo uma renovação das energias e uma maior eficácia no trabalho. O equilíbrio adequado entre trabalho e repouso é essencial para manter a saúde mental e física, bem como para garantir a sustentabilidade do esforço intelectual a longo prazo. Guitton também sugere que a preguiça pode ser utilizada como um momento de reflexão e contemplação. Ele menciona que, durante esses períodos, os intelectuais podem explorar novas ideias e perspectivas, permitindo que seu trabalho evolua de maneira mais rica e significativa. Preguiça, quando adequadamente gerenciada, pode se transformar em um momento de recarga e inspiração, contribuindo para a criatividade e a inovação. 2. O vai e vem entre o fato e a ideia Guitton explora a dinâmica entre fatos e ideias no trabalho intelectual. Cada golpe de inchada afasta-nos do centro, ensurdece-nos, cobre-nos de escombros, destroços e de poeira. Ele destaca a importância de equilibrar a busca por fatos com a geração de ideias inovadoras, criando um fluxo constante entre observação e criatividade. Essa interação é vista como essencial para a construção de um pensamento profundo e original. Guitton menciona que a capacidade de alternar entre a análise dos fatos e a reflexão sobre ideias é uma habilidade crucial para os intelectuais. Ele sugere que essa dinâmica permite uma compreensão mais completa e integrada da realidade, combinando a precisão dos dados com a inspiração das ideias. Além disso, Guitton discute a importância de desenvolver métodos eficazes para a coleta e organização de informações. Ele argumenta que os intelectuais devem ser capazes de gerenciar grandes volumes de dados, filtrando e selecionando aqueles que são mais relevantes para seus objetivos. A organização eficiente das informações facilita a análise e a síntese, permitindo a geração de ideias mais claras e coerentes. Guitton também aborda a necessidade de um pensamento crítico e criativo no trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem ser capazes de questionar e desafiar as informações disponíveis, buscando novas interpretações e perspectivas. Esse processo de questionamento e exploração é fundamental para a inovação e o avanço do conhecimento, permitindo que os intelectuais desenvolvam insights originais e valiosos. Dá-me uma alavanca. Neste subcapítulo, Guitton discute o poder da motivação e da inspiração no trabalho intelectual. O tempo prepara os acabamentos. Ele enfatiza a importância de encontrar motivadores internos que impulsionem o trabalho, permitindo um esforço contínuo e significativo. A motivação é vista como a alavanca que pode transformar o potencial intelectual em realizações concretas. Guitton menciona que a identificação de paixões e interesses pessoais pode ser um poderoso motor para o trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem buscar áreas de estudo e pesquisa que realmente os inspirem, pois essa paixão pode sustentar o esforço necessário para enfrentar desafios e obstáculos. Além disso, Guitton discute a importância de estabelecer metas claras e realistas. Ele argumenta que a definição de objetivos específicos e mensuráveis pode fornecer uma direção clara e um propósito para o trabalho intelectual, aumentando a motivação e o foco. Metas bem definidas facilitam a priorização das tarefas e a avaliação do progresso, permitindo ajustes conforme necessário. Guitton também aborda a necessidade de desenvolver uma mentalidade resiliente e positiva. Ele sugere que os intelectuais devem cultivar uma atitude de otimismo e determinação, vendo os desafios como oportunidades para crescimento e aprendizado. A resiliência permite que eles superem obstáculos e continuem avançando em direção aos seus objetivos, mantendo a motivação e a inspiração ao longo do tempo. 4. As fronteiras, passagens, analogias. Neste subcapítulo, Guitton analisa as fronteiras do conhecimento, como atravessá-las por meio de analogias e conexões. O principal é fazer o que aconselhava o velho Eclesiastes, dar-se alegria no trabalho. Ele sugere que explorar novos territórios intelectuais é essencial para o crescimento, utilizando analogias e passagens para conectar diferentes áreas do conhecimento. Essa abordagem permite uma compreensão mais ampla e integrada da realidade. Guitton menciona que as analogias podem servir como pontes entre diferentes disciplinas e campos de estudo, facilitando a transferência de conceitos e métodos. Ele sugere que os intelectuais devem buscar padrões e semelhanças entre diferentes áreas, utilizando essas conexões para enriquecer seu entendimento e gerar novas ideias. Além disso, Guitton discute a importância da interdisciplinaridade no trabalho intelectual. Ele argumenta que os intelectuais devem ser capazes de cruzar as fronteiras de suas disciplinas, integrando conhecimentos de diferentes campos para abordar questões complexas de maneira mais holística. A interdisciplinaridade permite uma abordagem mais rica e diversificada, aumentando a inovação e a profundidade do trabalho intelectual. Guitton também aborda a necessidade de uma mentalidade aberta e curiosa. Ele sugere que os intelectuais devem estar dispostos a explorar novas áreas e aprender com diferentes perspectivas, mantendo uma atitude de constante curiosidade e busca pelo conhecimento. Essa abertura permite que eles se adaptem às mudanças e descobram novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Capítulo 4. O monstro e seu repouso. A conspiração do tempo. Guitton discute a inevitável relação entre esforço e descanso. É compreender mal o espírito considerá-lo apenas quando está em ação e em estado de esforço e de expressão. Ele destaca a importância do repouso como parte do ciclo de trabalho, sugerindo que o descanso é essencial para a regeneração das forças e a continuidade do esforço intelectual. A conspiração do tempo é vista como uma aliança entre trabalho e repouso. Cada um contribuindo para o sucesso do outro. Guitton menciona que o descanso não deve ser visto como uma interrupção do trabalho, mas como uma parte integrante do processo criativo e produtivo. Ele sugere que os intelectuais devem planejar seus horários de maneira a incluir períodos regulares de descanso e recuperação, permitindo uma renovação das energias e uma maior eficácia no trabalho. Além disso, Guitton discute a importância de encontrar um equilíbrio entre trabalho e descanso. Ele argumenta que os intelectuais devem criar rotinas que incluam momentos dedicados ao repouso e à introspecção, garantindo que possam manter um alto nível de desempenho e criatividade a longo prazo. O equilíbrio adequado entre trabalho e repouso é essencial para manter a saúde mental e física, bem como para garantir a sustentabilidade do esforço intelectual. Guitton também aborda a necessidade de respeitar os ritmos naturais do corpo e da mente. Ele sugere que os intelectuais devem prestar atenção aos sinais de fadiga e esgotamento, ajustando seus horários e métodos de trabalho conforme necessário. A adaptação aos ritmos naturais permite uma maior eficiência e bem-estar, promovendo um ciclo saudável de trabalho e descanso. 2. Nasceu-nos um monstro. Neste subcapítulo, Guitton usa a metáfora do monstro para descrever o processo de criação intelectual. Creio que uma das leis do bom artesão é saber em tudo separar as fases. Ele sugere que a criação deve ser dividida em fases distintas para ser eficaz, permitindo um equilíbrio entre esforço e repouso. O monstro representa a obra em seu estado bruto, precisa ser refinada e polida ao longo do tempo. Guitton menciona que a divisão do trabalho em fases permite uma abordagem mais organizada e gerenciável. Ele sugere que os intelectuais devem planejar suas atividades de maneira a incluir etapas de pesquisa, elaboração, revisão e refinamento, garantindo que cada fase receba a atenção necessária. Além disso, Guitton discute a importância de aceitar e abraçar a imperfeição inicial de uma criação. Ele argumenta que o processo de polimento e refinamento é parte integrante do desenvolvimento intelectual, permitindo que as ideias evoluam e se tornem mais claras e coerentes. Aceitação da imperfeição inicial permite uma maior liberdade criativa e uma abordagem mais flexível ao trabalho intelectual. Guitton também aborda a necessidade de paciência e perseverança no processo de criação. Ele sugere que os intelectuais devem estar dispostos a dedicar o tempo necessário para desenvolver e refinar suas ideias, reconhecendo que a excelência exige esforço contínuo e dedicação. A paciência e a perseverança permitem que os intelectuais superem desafios e obstáculos, transformando o monstro inicial em uma obra acabada e significativa. Praise, o monstro em plena luz. Guitton fala sobre o momento de trazer a criação à luz e expor o trabalho ao mundo. e é um bom conselho aquele de dividir tanto quanto se possa o trabalho intelectual em três tempos. Ele discute a importância da revisão e do refinamento final, transformando o monstro inicial em uma obra acabada e pronta para ser apresentada. O processo de finalização é crucial para garantir a qualidade e a clareza do trabalho. Guitton menciona que a revisão final deve incluir uma análise crítica e detalhada do trabalho, identificando áreas que precisam de melhorias e ajustando conforme necessário. Ele sugere que os intelectuais devem buscar feedback de colegas e mentores, utilizando suas perspectivas para refinar e aprimorar o trabalho. Além disso, Guitton discute a importância da clareza e da coerência na apresentação final do trabalho. Ele argumenta que os intelectuais devem garantir que suas ideias sejam expressas de maneira clara e organizada, facilitando a compreensão e a apreciação pelo público. A clareza e a coerência são essenciais para a eficácia da comunicação intelectual, permitindo que as ideias sejam transmitidas de maneira impactante e persuasiva. Guitton também aborda a necessidade de desenvolver habilidades de apresentação e comunicação. Ele sugere que os intelectuais devem praticar a arte de apresentar suas ideias de maneira envolvente e convincente, utilizando técnicas de comunicação eficazes. Essas habilidades são fundamentais para o sucesso no trabalho intelectual, permitindo que os intelectuais compartilhem suas descobertas e insights com o público mais amplo. 4. O sono da esposa. Neste subcapítulo, Guitton usa uma metáfora para discutir a importância do apoio e da compreensão dos entes queridos no trabalho intelectual. Cada um de nós é como um redemoinho. Quer arraste grãos de areia ou pepitas de ouro, o ar faz a mesma figura. Ele sugere que o apoio emocional e a compreensão de um parceiro podem ser fundamentais para o sucesso e o equilíbrio no trabalho intelectual. Eton menciona que a presença de entes queridos pode proporcionar um sentido de estabilidade e segurança, permitindo que os intelectuais se concentrem em seu trabalho e se preocupar com questões externas. Ele sugere que o apoio emocional e a compreensão podem ajudar a aliviar o estresse e a pressão, promovendo um ambiente mais positivo e produtivo. Além disso, Guiton discute a importância de estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Ele argumenta que os intelectuais devem criar um equilíbrio saudável entre suas responsabilidades profissionais e pessoais, garantindo que possam dedicar tempo e atenção adequados a ambos. O equilíbrio adequado entre trabalho e vida pessoal é essencial para manter a saúde mental e física, bem como para garantir a sustentabilidade do esforço intelectual. Guiton também aborda a necessidade de comunicar abertamente com os entes queridos sobre as demandas e desafios do trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem compartilhar suas experiências e preocupações, buscando o apoio e a compreensão de seus parceiros. A comunicação aberta e honesta pode fortalecer os relacionamentos e promover um ambiente de apoio mútuo, contribuindo para o sucesso e o bem-estar a longo prazo. Capítulo 5 A Ordenação de Nossas Ideias 1 Do Monstruoso ao Lúcido Guiton explora o processo de transformar ideias caóticas em pensamentos claros e ordenados. Tanto quanto possível, eu dizia, deveriam ser reinstaurados esses grupos de trabalho em comum. Ele sugere que a colaboração pode ajudar a ordenar as ideias, proporcionando diferentes perspectivas e insights. A transição do monstruoso ao lúcido é vista como um processo de refinamento e clareza. Guiton menciona que a organização das ideias é um passo crucial no trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver métodos eficazes para coletar, organizar e sintetizar informações, criando uma estrutura clara e coerente para suas ideias. Além disso, Guiton discute a importância de revisar e refinar continuamente o trabalho. Ele argumenta que a revisão regular permite identificar áreas de melhoria e ajustar conforme necessário, garantindo que o trabalho final seja claro e bem organizado. A revisão contínua é essencial para manter a qualidade e a precisão do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de desenvolver habilidades de escrita e comunicação. Ele sugere que os intelectuais devem praticar a arte de expressar suas ideias de maneira clara e eficaz, utilizando técnicas de escrita e comunicação que facilitem a compreensão e o impacto. Essas habilidades são fundamentais para o sucesso no trabalho intelectual, permitindo que os intelectuais transmitam suas ideias de maneira persuasiva e envolvente. 2. A doutrina do parágrafo Neste subcapítulo, Guiton discute a importância da estrutura e da organização no trabalho intelectual. Esse era, a bem dizer, o mérito de um resumo e não se encontra tanto em dar-nos a substância do que já tínhamos pensado, mas em orientar-nos rumo ao que pensaremos. Ele enfatiza a importância de parágrafos bem construídos para a clareza de pensamento, sugerindo que a organização do texto é fundamental para a comunicação eficaz. Guiton menciona que a estrutura clara e lógica dos parágrafos facilita a leitura e a compreensão, permitindo que os leitores sigam o fluxo das ideias de maneira mais intuitiva. Ele sugere que os intelectuais devem prestar atenção à construção dos parágrafos, garantindo que cada um contenha uma ideia principal, claramente expressa e suportada por argumentos e evidências. Além disso, Guiton discute a importância de utilizar transições eficazes entre parágrafos. Ele argumenta que as transições suaves e coerentes ajudam a manter a continuidade do texto, guiando os leitores de uma ideia para a próxima, sem interrupções ou confusão. As transições eficazes são essenciais para a fluidez e a coesão do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de praticar e refinar continuamente as habilidades de escrita. Ele sugere que os intelectuais devem revisar e editar seus textos regularmente, buscando melhorar a clareza, a coerência e o impacto. A prática constante permite o desenvolvimento de um estilo de escrita mais eficaz e envolvente, contribuindo para a qualidade e o sucesso do trabalho intelectual. 3. Nevermore Neste subcapítulo, Guiton usa a referência ao poema de Edgar Allan Poe para discutir a importância da finalização e do abandono de projetos. Disse Valerie, não amo senão o trabalho do trabalho. Ele sugere que saber quando parar é tão importante quanto saber quando continuar, destacando a necessidade de concluir e deixar de lado projetos para permitir novos começos. Guiton menciona que a capacidade de finalizar projetos é crucial para o progresso e o desenvolvimento intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem estabelecer prazos e metas claras para a conclusão de suas atividades, garantindo que possam avançar para novos desafios e oportunidades. Além disso, Guiton discute a importância de aprender com os projetos concluídos. Ele argumenta que a revisão e a reflexão sobre os trabalhos finalizados podem proporcionar insights valiosos para futuros projetos, permitindo um desenvolvimento contínuo e uma melhoria constante. Capacidade de aprender com a experiência é essencial para o crescimento e o sucesso a longo prazo. Guiton também aborda a necessidade de deixar de lado projetos que não estão progredindo. Ele sugere que os intelectuais devem ser capazes de reconhecer quando um projeto não está alcançando os resultados desejados e ter a coragem de abandoná-lo. Essa abordagem permite que eles concentrem suas energias em atividades mais produtivas e significativas, maximizando seu impacto e eficiência. 4. Parêntese pedagógico Guiton faz uma pausa para discutir aspectos pedagógicos do trabalho intelectual. Ki tens o processo que é para mim o mais útil para escrever e sobretudo para reescrever. Ele oferece conselhos práticos sobre como ensinar e aprender de forma eficaz, destacando a importância de métodos pedagógicos que promovam a reflexão e a prática contínua. Guiton menciona que a educação deve ser vista como um processo dinâmico e interativo, onde os alunos são incentivados a participar ativamente e a desenvolver suas próprias habilidades e conhecimento. Ele sugere que os métodos pedagógicos devem ser adaptados às necessidades e interesses dos alunos, promovendo a motivação e o engajamento. Além disso, Guiton discute a importância da prática regular e da repetição no processo de aprendizagem. Ele argumenta que a repetição permite a consolidação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades, garantindo que os alunos possam aplicar o que aprenderam de maneira eficaz. A prática contínua é essencial para o sucesso a longo prazo no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de uma avaliação constante e construtiva. Ele sugere que os professores devem fornecer feedback regular e específico, ajudando os alunos a identificar áreas de melhoria e ajustar suas abordagens conforme necessário. A avaliação construtiva permite um desenvolvimento contínuo e uma melhoria constante, promovendo o sucesso e a realização no trabalho intelectual. 5. Notas e parágrafos A organização de notas e parágrafos é essencial para um trabalho intelectual bem-sucedido. O método da ficha organizada e o do parágrafo organizante ajudam-se mutuamente e completam-se. Oferece técnicas para melhorar a escrita e a organização das ideias, sugerindo que uma boa estrutura é fundamental para a clareza e a eficácia da comunicação. Guiton menciona que a manutenção de notas organizadas facilita a coleta e a recuperação de informações, permitindo uma análise mais eficiente e uma síntese mais clara. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver sistemas de catalogação e arquivamento que atendam às suas necessidades específicas, garantindo que possam acessar rapidamente os dados relevantes. Além disso, Guiton discute a importância de estruturar os parágrafos de maneira lógica e coerente. Ele argumenta que cada parágrafo deve conter uma ideia principal claramente expressa e suportada por argumentos e evidências, facilitando a compreensão e a retenção das informações. A estrutura clara dos parágrafos contribui para a fluidez e a coesão do texto, melhorando a qualidade e o impacto da comunicação intelectual. Guiton também aborda a necessidade de revisar e editar regularmente as notas e os parágrafos. Ele sugere que os intelectuais devem revisar suas anotações e escritos periodicamente, buscando melhorar a clareza, precisão e a coerência. Prática constante de revisão e edição permite o desenvolvimento de um estilo de escrita mais eficaz e envolvente, contribuindo para o sucesso e a realização no trabalho intelectual. 6. O trabalho do trabalho Guiton discute a importância de se concentrar no processo de trabalho em si. O leitor não procure aqui por receitas extraordinárias. Ele enfatiza que o verdadeiro valor está no próprio ato de trabalhar e não apenas nos resultados. A dedicação ao processo é vista como essencial para alcançar a excelência e a satisfação no trabalho intelectual. Guiton menciona que o foco no processo permite um desenvolvimento contínuo e uma melhoria constante, promovendo o crescimento e a realização a longo prazo. Ele sugere que os intelectuais devem adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo, buscando sempre aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos. Além disso, Guiton discute a importância de cultivar uma atitude de curiosidade e paixão pelo trabalho intelectual. Ele argumenta que a motivação intrínseca é um motor poderoso para o sucesso e a realização, permitindo que os intelectuais mantenham o entusiasmo e a dedicação em suas atividades. A paixão pelo trabalho intelectual é essencial para sustentar o esforço contínuo e superar os desafios e obstáculos. Guiton também aborda a necessidade de equilibrar a busca pela excelência com a aceitação da imperfeição. Ele sugere que os intelectuais devem reconhecer que a perfeição é um objetivo inalcançável e que a busca constante por melhorias é mais importante do que a perfeição. Essa abordagem permite uma maior flexibilidade e adaptabilidade, promovendo a inovação e o crescimento no trabalho intelectual. Capítulo 7 A leitura como enriquecimento de si 1. Rejeita a sede dos livros Guiton fala sobre o perigo de depender demais dos livros e a importância de experiências diretas. A arte de ler bem consiste em cada um compor para si uma segunda Bíblia. Ele sugere que a leitura deve ser um complemento e não um substituto para a experiência pessoal, destacando a necessidade de equilíbrio entre teoria e prática. Guiton menciona que a dependência secessiva dos livros pode levar a uma compreensão superficial ilimitada, impedindo o desenvolvimento de uma visão crítica e independente. Ele sugere que os intelectuais devem buscar uma integração entre o conhecimento adquirido por meio da leitura e as experiências práticas e pessoais. Além disso, Guiton discute a importância de selecionar cuidadosamente os livros que lemos. Ele argumenta que os intelectuais devem escolher livros que realmente ressoam com seus interesses e objetivos, proporcionando uma fonte constante de inspiração e orientação. A seleção criteriosa de livros permite um enriquecimento mais profundo e significativo, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Guiton também aborda a necessidade de um equilíbrio entre a leitura e outras atividades intelectuais. Ele sugere que os intelectuais devem dedicar tempo não apenas à leitura, mas também à escrita, reflexão e à prática, criando um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. Esse equilíbrio permite uma abordagem mais holística e integrada ao trabalho intelectual, promovendo um desenvolvimento mais completo e enriquecedor. 2. Saber cessar a tempo. Saber quando parar de ler ou pesquisar é crucial para a produtividade intelectual. Aprender é para ele um trabalho que não pode ser prazeroso em si mesmo. Guiton discute a importância de equilibrar a leitura com a reflexão e a aplicação prática, evitando o excesso de informações que podem dispersar o foco e a clareza do pensamento. Guiton menciona que a leitura excessiva pode levar à sobrecarga de informações e à paralisia da análise, dificultando a síntese e a aplicação prática do conhecimento. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver a habilidade de identificar o momento certo para interromper a leitura e passar para a reflexão e a prática. Além disso, Guiton discute a importância de estabelecer limites claros para a leitura e a pesquisa. Ele argumenta que os intelectuais devem definir metas específicas e prazos para suas atividades, garantindo que possam dedicar tempo adequado à análise, à síntese e à aplicação do conhecimento. Os limites claros permitem o mais eficiente do tempo e das energias, promovendo a produtividade e a eficácia no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de cultivar uma mentalidade crítica e seletiva em relação à leitura. Ele sugere que os intelectuais devem ser capazes de avaliar a relevância e a qualidade das informações que encontram, filtrando e selecionando aquelas que são mais úteis e significativas para seus objetivos. Essa abordagem crítica e seletiva permite uma leitura mais eficaz e impactante, contribuindo para o sucesso e a realização no trabalho intelectual. 3. Ter os seus livros de cabeceira. Guiton enfatiza a importância de ter livros favoritos que inspiram e guiam o trabalho intelectual. Não tolere nada junto de si, dizia Ruskin, que não lhe seja útil ou que você não ache belo. Ele sugere escolher livros que realmente ressoam com o leitor, proporcionando uma fonte constante de inspiração e orientação. Guiton menciona que os livros de cabeceira devem ser obras que os intelectuais retornam repetidamente, encontrando novos insights e inspirações a cada leitura. Ele sugere que esses livros devem refletir os valores e interesses mais profundos do leitor, proporcionando uma base sólida para o desenvolvimento intelectual e espiritual. Além disso, Guiton discute a importância de diversificar a seleção de livros de cabeceira. Ele argumenta que os intelectuais devem escolher livros de diferentes gêneros e disciplinas, permitindo uma abordagem mais rica e diversificada ao trabalho intelectual. A diversidade de livros de cabeceira permite uma exposição a diferentes perspectivas e estilos, enriquecendo a compreensão e a criatividade. Guiton também aborda a necessidade de manter um equilíbrio entre a leitura de obras clássicas e contemporâneas. Ele sugere que os intelectuais devem buscar uma combinação de livros que oferecem sabedoria atemporal e aqueles que abordam questões e desafios contemporâneos. Esse equilíbrio permite uma integração entre a tradição e a inovação, promovendo um desenvolvimento mais completo e relevante. 4. O romance e a história Neste subcapítulo, Guiton discute a relação entre a ficção e a história na formação intelectual. A preparação do trabalho exige um recanto e, mais ainda, uma atmosfera. Ele explora como ambos os gêneros podem enriquecer a compreensão e a imaginação, oferecendo diferentes perspectivas e insights sobre a realidade. Guiton menciona que os romances podem proporcionar uma visão profunda da condição humana, explorando emoções, motivações e dilemas que são universais e atemporais. Ele sugere que a leitura de ficção pode enriquecer a empatia e a compreensão, permitindo uma conexão mais profunda com as experiências e perspectivas dos outros. Além disso, Guiton discute a importância da leitura de obras históricas. Ele argumenta que a história oferece um contexto crucial para a compreensão dos eventos e desenvolvimentos contemporâneos, permitindo uma perspectiva mais informada e equilibrada. A leitura de história pode revelar padrões e lições do passado, proporcionando uma base sólida para a análise e a tomada de decisões no presente. Guiton também aborda a necessidade de integrar a ficção e a história no trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem buscar uma abordagem holística e integrada, combinando insights da ficção e da história para desenvolver uma compreensão mais rica e complexa da realidade. Essa integração permite uma abordagem mais criativa e inovadora ao trabalho intelectual, promovendo um desenvolvimento mais completo e significativo. 5. OS Livros de Verdade Pura Guiton fala sobre a importância de ler livros que oferecem verdades essenciais e atemporais. Ao aproveitamento do tempo, corresponde o do lugar e das proximidades. Ele sugere que esses livros são fundamentais para uma base sólida de conhecimento, proporcionando uma compreensão profunda e duradoura dos princípios fundamentais da vida e do pensamento. Guiton menciona que os livros de verdade pura são aqueles que oferecem insights e sabedoria, transcendem o tempo e o contexto. permanecendo relevantes e impactantes ao longo dos séculos. Ele sugere que esses livros devem ser uma parte central da biblioteca de qualquer intelectual, proporcionando uma fonte constante de inspiração e orientação. Além disso, Guiton discute a importância de ler e reler esses livros ao longo da vida. Ele argumenta que cada leitura pode revelar novos insights e perspectivas, permitindo um aprofundamento contínuo da compreensão e da apreciação. A leitura regular de livros de verdade pura contribui para o desenvolvimento intelectual e espiritual a longo prazo. Guiton também aborda a necessidade de compartilhar esses livros com outros. Ele sugere que os intelectuais devem recomendar e discutir livros de verdade pura com seus colegas e alunos, promovendo uma disseminação mais ampla da sabedoria e do conhecimento. Compartilhamento de livros de verdade pura pode enriquecer a comunidade intelectual, promovendo um diálogo e uma troca de ideias mais profundos e significativos. Teis. Os livros de religião. A leitura de textos religiosos pode oferecer uma profunda compreensão espiritual e moral. A espiritualidade não deveria separar-se da intelectualidade. Guiton discute como esses textos podem complementar o trabalho intelectual e enriquecer a vida espiritual, proporcionando um equilíbrio entre razão e fé. Guiton menciona que os textos religiosos frequentemente abordam questões fundamentais da existência humana, oferecendo respostas e orientações que são profundamente significativas e impactantes. Ele sugere que a leitura de textos religiosos pode proporcionar uma base sólida para a reflexão e a meditação, enriquecendo a compreensão e a prática espiritual. Além disso, Guiton discute a importância de integrar a leitura de textos religiosos no trabalho intelectual. Ele argumenta que a espiritualidade e a intelectualidade não devem ser vistas como separadas ou opostas, mas como complementares e interdependentes. A integração dos insights espirituais e intelectuais pode proporcionar uma compreensão mais completa e equilibrada da realidade. Guiton também aborda a necessidade de abordar a leitura de textos religiosos com uma mente aberta e crítica. Ele sugere que os intelectuais devem estar dispostos a questionar e explorar os ensinamentos religiosos, buscando uma compreensão mais profunda e pessoal. Essa abordagem crítica e reflexiva permite uma integração mais autêntica e significativa dos insights religiosos na vida e no trabalho intelectual. Capítulo 7. Germes e resíduos. 1. Os cadernos de cabeceira. Guiton enfatiza a importância de manter registros contínuos de pensamentos e ideias. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Ele sugere que anotar constantemente pode ajudar a consolidar e refletir sobre o trabalho intelectual, permitindo uma revisão e um aprofundamento contínuos dos conceitos e insights adquiridos. Guiton menciona que a prática de manter cadernos de cabeceira pode facilitar a captura e a organização de ideias, permitindo uma análise e uma síntese mais eficazes. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver o hábito de anotar seus pensamentos e observações regularmente, criando um registro contínuo e abrangente de seu processo intelectual. Além disso, Guiton discute a importância de revisar e refletir sobre as anotações regularmente. Ele argumenta que a revisão periódica dos cadernos de cabeceira pode revelar padrões e conexões que não eram evidentes inicialmente, proporcionando novos insights e perspectivas. A reflexão contínua sobre as anotações permite um aprofundamento e um enriquecimento contínuos do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de compartilhar e discutir as anotações com outros. Ele sugere que os intelectuais devem buscar oportunidades para trocar ideias e feedback com seus colegas, enriquecendo seu próprio trabalho e contribuindo para a comunidade intelectual. O compartilhamento e a discussão das anotações podem promover um diálogo mais profundo e significativo, aumentando a criatividade e a inovação no trabalho intelectual. 2. Os que nunca escrevem Guiton discute a perspectiva daqueles que não escrevem, mas ainda possuem um rico mundo intelectual. Nunca se sabe se se caminha sobre uma semente ou sobre um detrito. Ele explora a importância de considerar diferentes formas de expressão intelectual, reconhecendo o valor das ideias, mesmo quando não são formalmente registradas. Guiton menciona que muitas pessoas possuem um vasto conhecimento e insights, mas preferem expressá-los por meio de conversas, debates ou outros meios informais. Ele sugere que essas formas de expressão também são valiosas e contribuem para o desenvolvimento intelectual e a disseminação do conhecimento. Além disso, Guiton discute a importância de valorizar e respeitar as diferentes formas de expressão intelectual. Ele argumenta que cada pessoa tem suas próprias preferências e habilidades e que é essencial reconhecer e apoiar essas diversidades. A valorização das diferentes formas de expressão pode enriquecer a comunidade intelectual, promovendo um diálogo mais inclusivo e diversificado. Guiton também aborda a necessidade de criar oportunidades para que todos possam compartilhar suas ideias e insights. Ele sugere que os intelectuais devem buscar formas de incluir aqueles que não escrevem em discussões e debates, proporcionando um espaço para a troca de ideias e perspectivas. Essa inclusão pode enriquecer o diálogo e promover uma compreensão mais ampla e profunda. 3. A rosa dos ventos Neste subcapítulo, Guiton usa a metáfora da rosa dos ventos para discutir a orientação e a direção no trabalho intelectual. Ele sugere que é importante ter uma bússola interna que guie o esforço intelectual, proporcionando clareza e propósito na busca pelo conhecimento. Guiton menciona que a orientação clara e a definição de objetivos são cruciais para o sucesso no trabalho intelectual. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver uma visão clara de seus objetivos e prioridades, utilizando essa visão como uma guia para suas atividades e decisões. Além disso, Guiton discute a importância de revisar e ajustar regularmente a orientação e os objetivos. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a reavaliar e ajustar suas metas conforme necessário, adaptando-se às mudanças e novos desafios. A flexibilidade e a adaptabilidade são essenciais para manter a relevância e a eficácia no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de equilibrar a busca pelo conhecimento com a aplicação prática. Ele sugere que os intelectuais devem buscar uma integração entre a teoria e a prática, utilizando seus insights e descobertas para abordar questões e desafios reais. Essa abordagem equilibrada permite uma contribuição mais significativa e impactante, promovendo o desenvolvimento intelectual e a melhoria da sociedade. Quatro sinopse. Guiton oferece um resumo das ideias principais discutidas no livro, enfatizando a integração entre esforço intelectual, espiritualidade e prática diária. Ele reafirma a importância de um equilíbrio saudável entre trabalho, descanso e reflexão, sugerindo que essa integração é essencial para uma vida intelectual rica e significativa. Guiton menciona que o trabalho intelectual deve ser visto como um processo contínuo de aprendizado e crescimento, onde a curiosidade e a paixão são motores essenciais para o sucesso. Ele sugere que os intelectuais devem manter uma atitude de constante busca pelo conhecimento, sempre buscando novas perspectivas e insights. Além disso, Ditton discute a importância de cultivar a humildade e a abertura no trabalho intelectual. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a aprender com os outros e a revisar suas próprias ideias e abordagens, reconhecendo que o conhecimento é vasto e infinito. A humildade e a abertura permitem um desenvolvimento contínuo e uma integração mais profunda das ideias. Ditton também aborda a necessidade de aplicar o conhecimento de maneira prática e significativa. Ele sugere que os intelectuais devem buscar formas de utilizar seus insights e descobertas para contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade, tornando seu trabalho relevante e impactante. A aplicação prática do conhecimento é vista como um componente essencial do trabalho intelectual, proporcionando uma contribuição mais significativa e duradoura. Capítulo 8 Fichas, Notas e Aulas 1 O exemplo de Stendhal Ditton usa o exemplo de Stendhal para discutir a importância da organização e do método no trabalho intelectual. Ele sugere que manter fichas e notas organizadas é crucial para a eficiência e a produtividade, permitindo um acesso fácil e rápido as informações necessárias para o desenvolvimento do trabalho. Guiton menciona que Stendhal era conhecido por sua meticulosa organização de fichas, onde anotava ideias, citações e referências que poderiam ser úteis para seus escritos. Ele sugere que essa prática pode facilitar a coleta e a recuperação de informações, permitindo uma análise e uma síntese mais eficazes. Além disso, Guiton discute a importância de desenvolver um sistema de organização que atenda às necessidades específicas de cada intelectual. Ele argumenta que os métodos de organização devem ser adaptados ao estilo de trabalho e às preferências individuais, garantindo a máxima eficiência e produtividade. Personalização do sistema de organização permite uma gestão mais eficaz do tempo e dos recursos. e Guiton também aborda a necessidade de revisar e atualizar regularmente o sistema de organização. Ele sugere que os intelectuais devem revisar suas fichas e notas periodicamente, ajustando o sistema conforme necessário para atender às mudanças nas necessidades e nos objetivos. A revisão contínua permite uma adaptação e uma melhoria constantes, promovendo a eficiência e o sucesso no trabalho intelectual. 2. Mobilização e desmobilização Alternância entre períodos de intenso trabalho e descanso é fundamental para a produtividade intelectual. Guiton discute a importância de planejar e estruturar o tempo para maximizar a eficiência, sugerindo que a mobilização e a desmobilização são partes essenciais do ciclo de trabalho. Guiton menciona que a mobilização envolve a concentração e o foco intensos em tarefas específicas, enquanto a desmobilização permite a recuperação e a renovação das energias. Ele sugere que os intelectuais devem planejar seus horários de maneira a incluir períodos regulares de mobilização e desmobilização, garantindo um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso. Além disso, Guiton discute a importância de reconhecer os sinais de esgotamento e fadiga. Ele argumenta que os intelectuais devem prestar atenção aos sinais de cansaço e ajustar seus horários e métodos de trabalho conforme necessário para evitar o esgotamento. A capacidade de reconhecer e responder aos sinais de fadiga é essencial para manter a saúde mental e física, bem como para garantir a sustentabilidade do esforço intelectual a longo prazo. Guiton também aborda a necessidade de desenvolver técnicas de relaxamento e recuperação. Ele sugere que os intelectuais devem buscar formas de relaxar e recarregar suas energias, utilizando técnicas como a meditação, o exercício físico e outras atividades relaxantes. Essas técnicas podem ajudar a aliviar o estresse e a tensão, promovendo a recuperação e a renovação das energias. 3. Como classificar? Neste subcapítulo, Guiton oferece técnicas e métodos para classificação e organização de informações. Ele enfatiza a importância de ter um sistema claro e eficiente, permitindo uma gestão eficaz dos dados e insights acumulados ao longo do processo intelectual. Guiton menciona que a classificação eficaz das informações facilita a coleta, a organização e a recuperação dos dados, permitindo uma análise mais eficiente e uma síntese mais clara. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver sistemas de catalogação e arquivamento que atendam às suas necessidades específicas, garantindo que possam acessar rapidamente os dados relevantes. Além disso, Guiton discute a importância de utilizar categorias e subcategorias claras e consistentes na classificação das informações. Ele argumenta que a estrutura clara e lógica facilita a navegação e a compreensão dos dados, permitindo uma análise mais profunda e uma síntese mais eficaz. A clareza e a consistência na classificação contribuem para a eficiência e a qualidade do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de revisar e atualizar regularmente o sistema de classificação. Ele sugere que os intelectuais devem revisar seus métodos de classificação periodicamente, ajustando conforme necessário para atender às mudanças nas necessidades e nos objetivos. A revisão contínua permite uma adaptação e uma melhoria constantes, promovendo a eficiência e o sucesso no trabalho intelectual. 4. Apologia do ditado Guiton defende o uso do ditado como uma ferramenta poderosa para a aprendizagem e a memorização. Ele sugere que esta prática pode melhorar a retenção e a compreensão, proporcionando uma maneira eficaz de internalizar e organizar o conhecimento. Guiton menciona que o ditado envolve a repetição e a prática regular, permitindo a consolidação do conhecimento e o desenvolvimento de habilidades. Ele sugere que os intelectuais devem incorporar o ditado em suas rotinas de estudo e trabalho, utilizando-o como uma ferramenta para reforçar e internalizar informações importantes. Além disso, Guiton discute a importância de praticar o ditado de maneira estruturada e sistemática. Ele argumenta que os intelectuais devem estabelecer metas e prazos claros para suas sessões de ditado, garantindo um foco e uma dedicação contínuos. Prática regular e estruturada do ditado contribui para a eficácia e a qualidade do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de integrar o ditado com outras técnicas de aprendizagem e memorização. Ele sugere que os intelectuais devem combinar o ditado com a leitura, a escrita e a reflexão, criando um ciclo contínuo de aprendizado e crescimento. A integração de diferentes técnicas de aprendizagem permite uma abordagem mais rica e diversificada, promovendo o desenvolvimento intelectual e a retenção do conhecimento a longo prazo. 5. Como tomar notas? Tomar notas eficazmente é essencial para o sucesso no trabalho intelectual. Guiton oferece dicas e técnicas para melhorar a qualidade e a utilidade das notas, sugerindo que uma boa prática de anotação pode facilitar a revisão e o desenvolvimento contínuo das ideias. Guiton menciona que as notas devem ser claras e organizadas, permitindo uma recuperação rápida e eficiente das informações. Ele sugere que os intelectuais devem desenvolver sistemas de anotação que atendam às suas necessidades específicas, garantindo que possam acessar e utilizar as informações de maneira eficaz. Além disso, Guiton discute a importância de utilizar abreviações e símbolos nas anotações. Ele argumenta que essas técnicas podem facilitar a captura rápida e eficiente das informações, permitindo que os intelectuais se concentrem na compreensão e na análise dos dados. As abreviações e os símbolos são ferramentas úteis para aumentar a eficiência e a qualidade das anotações. Guiton também aborda a necessidade de revisar e editar regularmente as notas. Ele sugere que os intelectuais devem revisar suas anotações periodicamente, ajustando conforme necessário para melhorar a clareza, a precisão e a utilidade. A revisão contínua permite um desenvolvimento e uma melhoria constantes, promovendo a eficácia e o sucesso no trabalho intelectual. 6. O uso das cinzas Guiton Guiton discute a importância de revisitar e refletir sobre as notas e registros anteriores. Ele sugere que este processo pode revelar novos insights e perspectivas, permitindo uma compreensão mais profunda e uma integração mais completa do conhecimento adquirido. Guiton menciona que a revisão das anotações anteriores pode proporcionar uma oportunidade para identificar padrões e conexões que não eram evidentes inicialmente. Ele sugere que os intelectuais devem revisar suas anotações regularmente, utilizando-as como uma fonte de inspiração e reflexão contínuas. Além disso, Guiton discute a importância de manter um registro organizado e acessível das anotações anteriores. Ele argumenta que os intelectuais devem desenvolver sistemas de arquivamento que permitam uma recuperação rápida e eficiente das informações, facilitando a revisão e a análise. A organização eficiente das anotações contribuem para a eficácia e a qualidade do trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de compartilhar e discutir as anotações com outra. Ele sugere que os intelectuais devem buscar oportunidades para trocar ideias e feedback com seus colegas, enriquecendo seu próprio trabalho e contribuindo para a comunidade intelectual. Compartilhamento e a discussão das anotações podem promover um diálogo mais profundo e significativo, aumentando a criatividade e a inovação no trabalho intelectual. Capítulo 9 Redação e Estilo A ligação entre o conteúdo e a forma. Guiton explora a relação intrínseca entre o conteúdo e a forma na escrita. Não há como realizar um trabalho melhor do que numa equipe. Ele enfatiza que ambos são igualmente importantes para a eficácia da comunicação, sugerindo que um bom estilo deve complementar e reforçar o conteúdo. Guiton menciona que a forma clara e bem estruturada facilita a compreensão e a retenção das informações, permitindo que os leitores sigam o fluxo das ideias de maneira mais intuitiva. Ele sugere que os intelectuais devem prestar atenção à estrutura e à organização de seus textos, garantindo que o conteúdo seja apresentado de maneira clara e coerente. Além disso, Guiton discute a importância de utilizar uma linguagem precisa e expressiva. Ele argumenta que a escolha cuidadosa das palavras e das expressões pode aumentar o impacto e a persuasão do texto, facilitando a comunicação das ideias e dos argumentos. A linguagem precisa e expressiva é uma ferramenta poderosa para a eficácia da comunicação intelectual. Guiton também aborda a necessidade de desenvolver um estilo de escrita pessoal e autêntico. Ele sugere que os intelectuais devem praticar a arte de escrever de maneira envolvente e persuasiva, utilizando técnicas de escrita que reflitam sua própria voz e perspectiva. O desenvolvimento de um estilo pessoal e autêntico contribui para a eficácia e a originalidade do trabalho intelectual. 2. O estilo e a economia de esforço Um bom estilo pode economizar esforço e tornar a escrita mais eficaz. Guiton sugere que desenvolver um estilo claro e conciso é fundamental para a comunicação intelectual, permitindo que as ideias sejam transmitidas de maneira mais eficiente e impactante. Guiton menciona que a economia de esforço na escrita envolve a escolha de palavras e frases que são claras e diretas, evitando a prolixidade e a complexidade desnecessárias. Ele sugere que os intelectuais devem buscar uma escrita simples e acessível, facilitando a compreensão e a retenção das informações. Além disso, Guiton discute a importância de revisar e editar regularmente o texto. Ele argumenta que a revisão contínua permite identificar e eliminar redundâncias e ambiguidades, melhorando a clareza e a eficácia do texto. A revisão e a edição regulares são essenciais para a economia de esforço e a qualidade da comunicação intelectual. Guiton também aborda a necessidade de praticar e refinar continuamente as habilidades de escrita. Ele sugere que os intelectuais devem dedicar tempo e esforço ao desenvolvimento de seu estilo de escrita, buscando sempre melhorar a clareza, a precisão e o impacto. A prática constante permite o desenvolvimento de um estilo de escrita mais eficaz e envolvente, contribuindo para o sucesso e a realização do trabalho intelectual. 3. Que o excelente custe menos esforço que o medíocre. Guiton defende que o trabalho excelente deve ser mais fácil de produzir do que o medíocre. Ele sugere que a prática e a experiência podem levar a uma maior eficiência, permitindo que o esforço seja direcionado de maneira mais produtiva e satisfatória. Guiton menciona que a excelência no trabalho intelectual envolve a aplicação de métodos e técnicas eficazes, facilitam a produção de resultados de alta qualidade. Ele sugere que os intelectuais devem buscar continuamente melhorar seus métodos de trabalho, dotando abordagens que aumentem a eficiência e a produtividade. Além disso, Guiton discute a importância de cultivar uma mentalidade de excelência. Ele argumenta que os intelectuais devem estabelecer padrões elevados para seu trabalho, buscando sempre alcançar o melhor resultado possível. A mentalidade de excelência promove a dedicação e o compromisso, contribuindo para o sucesso e a realização no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de equilibrar a busca pela excelência com a aceitação da imperfeição. ele sugere que os intelectuais devem reconhecer que a perfeição é um objetivo inalcançável e que a busca constante por melhorias é mais importante do que a perfeição. Essa abordagem permite uma maior flexibilidade e adaptabilidade, promovendo a inovação e o crescimento no trabalho intelectual. 4. Estilistas e redatores Neste subcapítulo, Guiton diferencia entre estilistas que se concentram na forma e redatores que se concentram no conteúdo. Ele sugere que ambos são necessários para um trabalho bem equilibrado, proporcionando uma combinação de clareza e profundidade na comunicação intelectual. Guiton menciona que os estilistas são especialistas em criar textos que são esteticamente agradáveis e bem estruturados, enquanto os redatores são focados em transmitir informações e argumentos de maneira clara e eficaz. Ele sugere que uma combinação das habilidades de ambos é essencial para uma comunicação intelectual bem-sucedida. Além disso, Guiton discute a importância de desenvolver habilidades em ambas as áreas. Ele argumenta que os intelectuais devem praticar e refinar suas habilidades de escrita, buscando um equilíbrio entre forma e conteúdo. A integração de ambas as habilidades permite uma comunicação mais rica e impactante, promovendo o sucesso e a realização no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de colaborar com outros que possuem habilidades complementares. Ele sugere que os intelectuais devem buscar oportunidades para trabalhar com estilistas e redatores, criando uma equipe que pode abordar os diferentes aspectos da comunicação de maneira eficaz. Colaboração com outros especialistas contribui para a qualidade e o impacto do trabalho intelectual. Sim. Conselhos a um estudante. Guiton oferece conselhos práticos para estudantes sobre como abordar o trabalho intelectual. Ele enfatiza a importância da organização, da prática e da reflexão constante, sugerindo que esses elementos são fundamentais para o sucesso e o desenvolvimento contínuo no campo intelectual. Guiton menciona que os estudantes devem desenvolver um sistema de organização que atenda às suas necessidades específicas, permitindo uma gestão eficaz do tempo e dos recursos. Ele sugere que a organização facilita a coleta e a recuperação de informações, promovendo a eficiência e a qualidade do trabalho intelectual. Além disso, Guiton discute a importância de praticar regularmente e de maneira disciplinada. Ele argumenta que a prática contínua é essencial para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos, permitindo um progresso constante e sustentado. A prática regular e disciplinada contribui para o sucesso e a realização no trabalho intelectual. Guiton também aborda a necessidade de refletir constantemente sobre o trabalho e o progresso. Ele sugere que os estudantes devem revisar e avaliar regularmente suas atividades, identificando áreas de melhoria e ajustando suas abordagens conforme necessário. A reflexão contínua permite um desenvolvimento e uma melhoria constantes, promovendo o sucesso e a realização a longo prazo. 6. O trabalho do trabalho Guiton discute a importância de se concentrar no processo de trabalho em si. E o leitor não procure aqui por receitas extraordinárias. Ele enfatiza que o verdadeiro valor está no próprio ato de trabalhar e não apenas nos resultados. A dedicação ao processo é vista como essencial para alcançar a excelência e a satisfação no trabalho intelectual. Guiton menciona que o foco no processo permite um desenvolvimento contínuo e uma melhoria constante, promovendo o crescimento e a realização a longo prazo. Ele sugere que os intelectuais devem adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo, buscando sempre aperfeiçoar suas habilidades e conhecimentos. Além disso, Guiton discute a importância de cultivar uma atitude de curiosidade e paixão pelo trabalho intelectual. Ele argumenta que a motivação intrínseca é um motor poderoso para o sucesso e a realização, permitindo que os intelectuais mantenham o entusiasmo e a dedicação em suas atividades. A paixão pelo trabalho intelectual é essencial para sustentar o esforço contínuo e superar os desafios e obstáculos. Guiton também aborda a necessidade de equilibrar a busca pela excelência com a aceitação da imperfeição. Ele sugere que os intelectuais devem reconhecer que a perfeição é um objetivo inalcançável, que a busca constante por melhorias é mais importante do que a perfeição. Essa abordagem permite uma maior flexibilidade e adaptabilidade, promovendo a inovação e o crescimento no trabalho intelectual. Conclusão geral Jean-Guiton em O Trabalho Intelectual fornece uma abordagem abrangente e profunda sobre o processo de trabalho intelectual. Ele destaca a importância da observação, do planejamento, a organização e do equilíbrio entre trabalho e descanso. A obra oferece insights valiosos para qualquer pessoa envolvida em atividades intelectuais, enfatizando que o esforço intelectual não deve ser separado da espiritualidade e da vida prática diária. Este resumo detalhado mantém o espírito e a essência do texto original, utilizando citações diretas para proporcionar uma compreensão clara e profunda dos conceitos abordados por Guiton. A obra enfatiza a importância de um equilíbrio saudável entre trabalho, descanso e reflexão, sugerindo que essa integração é essencial para uma vida intelectual rica e significativa. Guiton menciona que o trabalho intelectual deve ser visto como um processo contínuo de aprendizado e crescimento, onde a curiosidade e a paixão são motores essenciais para o sucesso. Ele sugere que os intelectuais devem manter uma atitude de constante busca pelo conhecimento, sempre buscando novas perspectivas e insights. Além disso, Guiton discute a importância de cultivar a humildade e a abertura no trabalho intelectual. Ele argumenta que os intelectuais devem estar dispostos a aprender com os outros e a revisar suas próprias ideias e abordagens, reconhecendo que o conhecimento é vasto e infinito. A humildade e a abertura permitem um desenvolvimento contínuo e uma integração mais profunda das ideias. Guiton também aborda a necessidade de aplicar o conhecimento de maneira prática e significativa. Ele sugere que os intelectuais devem buscar formas de utilizar seus insights e descobertas para contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da sociedade, tornando seu trabalho relevante e impactante. A aplicação prática do conhecimento é vista como um componente essencial do trabalho intelectual, proporcionando uma contribuição mais significativa e duradoura. do conhecimento e duradoura. E duradoura. E duradoura. E duradoura. E duradoura.